Bom dia Floripa, bom dia Brasil, bom dia mundo, eu estou em Ostaque Paturnas, e esse aqui está Jorge Antônio Ouro, e esse é o programa Vida Inteligente Interativo. Hoje eu estava aqui, aí ele resolveu aparecer, eu acho que ele deve ter ouvido quem reclamou ontem, cadê o Jorge, cadê o Jorge, cadê o Jorge, então hoje ele está aqui. Então bom dia Walter Santos, Lisa, Márcia Pereira, Simone, Minuro, Manézinho, Rogério Fogalli, Norma, Ligia, Evandro Luiz, Paulo, Dickhead, e hoje bem que podia aparecer aqui também o Tamanduá, mas deve estar dormindo aqui. Nessa hora são 11 horas e meia lá em Sidney, na Austrália, 11 e meia da noite agora. 11 e meia da noite, não são 11 horas aqui, lá em Sidney, na Austrália. Então é isso aí, está aqui o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, ontem eu postei para vocês aí, nós fomos fazer uma visita para o nosso irmão Alvim, foi bacana, fizemos surpresa para ele, não esperava, foi muito legal, passamos uma tarde agradabilíssima e eu compartilhei com vocês a foto, a foto do Alvim e do grupo inteiro que foi visitado. Bem, está todo mundo cumprimentando o Jorge, está aqui ontem, eu disse e repito aqui na frente, o Jorge ele vem aqui a hora que ele quiser, então não precisa ficar convidando aqui, a hora que ele tem vontade ele vem, ele é grandinho, está vacinado, se não estivesse vacinado eu não entrava aqui, ele pode me morder um dia, não sei. Grandinho não sei, só médiozinho. É, então, grandinho eu tenho medo do Marmanjo já, né? Então está aí, olha a dona Adélia da Mata, nossa amiga fazendeira, agora está saindo feijão, está plantando feijão. Hoje eu soube, por falar nisso eu me surpreendi, porque o Jorge me mandou o link da filha dele que é médica, né? Por sinal, parecidíssima com ele. E eu li no link dela, me admirei, porque disse um negócio que prejudica a tiroide, olha aí Adélia, anota isso aí, é a soja, eu fiquei surpreso com aquilo lá, entre outras coisas, a soja. Eu li, li de novo, então tem, vocês procurem, como é que é o sobrenome dela? Débora? Froner. Froner, com dois N ou não? F-R-O-E-H-N-E. Froner. Froner, é. Dá uma olhada depois no site, ou então vocês me pedem aqui. Ela é médica do Troga, mas com especialização... Olha só. A especialização na USP, ela é sabidinha, né? Então, cara, puxou o pai aí, ó. Não, puxou o Tadinha. É bem isso mesmo, viu, Lígia? Fala ali da isoflavona mesmo, olha só. Tá vendo? Ah, via hoje no Face, legal, Déli. Então tá aí. Bem, tá aqui, gente, sem mais delongas aqui, vamos aproveitar. Então, ontem à noite surgiu o tema, e o de amanhã também surgiu, surgiram dois, né? Eita! É, mas a torneira abriu. Vamos fazer, a torneira abriu. Então, o tema de amanhã vai ser sorte. Sorte? Sorte. Vamos abordar essa coisa. Ah, dá uma palavra, assim, para ficar inexplicável, assim, com relação ao surgimento da origem. É, nós vamos procurar, sei lá, apareceu, eu vou ter que me virar, nós vamos ter que nos virar, né? Porque são todos mestres aqui na sala. Uma coisa muito interessante é que ela, ela não acontece, ela tem que ser arrancada do lugar onde ela está. Olha aí, ó. Então, eu contei aqui, eu contei e vou contar amanhã de novo, porque quando eu era pequeno... A sala que a gente, por isso é assim, ó. É. Você tem que... Eu era, eu era criança, criança e adolescente, eu dizia, qualquer coisa que eu comprasse, a rifa que eu entrasse, a coisa que tinha sorteio, era só esperar para pegar. Porque era minha, não tinha erro, era sempre. Tanto é que eu... Então você pegava a minha parte, porque eu nunca ganhei nada. Nunca ganhei, então eu pegava a parte dele. Tanto é que eu disse aqui, eu cheguei a acertar, naquele bolão que a gente marcava no papel ali, eu acertei, cheguei a acertar um jogo de futebol, Santos 9, Bahia 2. Pô, não é fácil você acertar um... Primeiro que o resultado é atípico, né? Preciso acertar um resultado desse. E eu ganhei um dinheirão, porque eu ganhei... Por mais fanático que você seja... Exatamente. E eu até estava no campo, eu lembro que eu fui no Paquembu, torcendo ali, e eu nem lembrava de bolão, coisa nenhuma. Eu estava lá na labrada, ainda falando, Abel, vai marcar o décimo, vai marcar o décimo. Abel era o ponto esquerdo do Santos. Bom, Eliana, por exemplo, o francês vem no latim e tem uma raiz aí do latim arcaic, francês arcaic, e sortir em francês, que é sair, tem a ver com a origem da sorte, tem que fazer ela sair do lugar... Olha, de repente, então está aqui, não preciso convidar se ele quiser vir amanhã de manhã, a gente fala assim... Se der, ele vem. Está aí, está aí dele. Olha, a Eliana diz... Olha, a Viviane, a Viviane farejou, porque ela disse que... Eu não disse que o Jorge ia participar, e ela disse que a aluna dela ia chegar às 10h30, são 10h35, e está aí a Viviane. Enquanto espero a aluna chegar, está aí. A Eliana diz, a sorte a gente arranca de onde ela está, gostei disso. Rogério Fogali, lei do segredo, sorte, quem sabe, né? Sorte é um negócio interessante. Por exemplo, ontem, ontem eu falei que eu vou começar a jogar biriba, porque, modéstia à parte, eu jogo bem sinuca, assim. Não sou um craque nem nada, mas... Biriba é carta. Biriba, sei lá o que é, biriba. Vamos mudar de esporte, jogar biriba, aquela de talinho de chão, toda essa coisa, porque na sinuca não dá dando certo. Minhas bolas não entram. Nunca joguei. Nunca jogou, mas, pô, brincadeira, eu vou lá um esporte... Não sei se é aquele negócio que fala sorte de principiante, né? É que a sorte de principiante é que não está permeada do medo, porque o medo quer impedir que a sorte se realiza. Olha aí, ó, bom que tanto... Bom, já falamos tudo de sorte. Amanhã ele vai ter que... é o trailer do dia amanhã, tá? Mas hoje o tema que apareceu é exatamente a divindade humana. O tema apareceu ontem à noite. Pô, falei legal, a divindade humana. Isso é bacana, né? Porque a gente sempre fomenta todos esses oito anos e toda a minha vida, né? E ontem eu estava com a macaca, o Jorge sabe, né? Nós estávamos indo lá para ele. Ah, meu Deus do céu. A gente correu lá para o Albim, para dar um abraço nele. Aí ele estava... abriu a caixa de Pandora lá e estava reclamando, soltando os demônios todos. O muro das lamentações, é. Aí eu pego ele de... como é que você diz? Como é que é o termo, né? Pega ele de... aquela pessoa que a gente desabafa? De vítima. Isso, não é essa aqui. É, ele que é o meu muro das lamentações. Ah, de Cristo. Pega ele de Cristo, exatamente. Aí eu também não tenho com o que conversar. E esse nível de conversa não tem o que fazer. Você sabe por que usa esse termo, Gregor? Se eu peguei alguém para... Para Cristo. Para reclamar. É porque daí quando você reclama para alguém e a pessoa te ouve ou se envolve ou toma partida na tua reclamação, daí aquilo que você tinha, você pegou e... E passou. Daí o que você tinha, você estava apto para resolver. E o que a pessoa está ouvindo, ela está inapta para resolver. Então, por isso a questão do sacrifício, do sacro-ofício de carregar o peso dos outros. Então, foi bom. Eu passei um pouquinho do que eu tinha lá para o Jorge, então, ele está carregando junto agora. Depois que ele me ouviu, ontem, eu falei um monte lá. Falei um monte e desabafei. Hoje eu estou inteirinho aqui. Nós podemos falar, então, sobre a divindade humana, né? Sim. Então, o que mais faz é pergunta. Espera aí, espera um pouquinho só. Vamos lá. Vamos começar aqui. A Nilta diz que a sorte é feita pela própria pessoa. É dever de cada pessoa pensar e agir com coragem. A Délia da Mata... A sorte é só para amanhã. É, amanhã. A Délia da Mata diz que pegar é para Cristo. Isso mesmo. Obrigado, Délia. O Pablo Augusto. Está aí. A nossa divindade não foi retirada depois da queda? Por isso não sabemos quem somos? Não. Não. Já vamos conversar. Já vamos conversar sobre isso. Beleza. Eliana, tem uma coisa que eu gostaria que o ouro esclarecesse. A frase, o céu se toma de assalto. Não tem que ver com a divindade humana, é isso? Não, tem que ver com a sorte. Tem que ver com a sorte. Amanhã. Ei, dona Eliana, está aí. Rogério Fogalli, como eu converso o meu interlocutor, que somos deuses e nos tem esquecido? Como eu convenço o meu interlocutor, que somos deuses e nos temos esquecido? Pode ser, Rogério. Isso aí, com as sementes, pode fazer o que quiser na superfície, mas ela vai brotar de dentro para fora. Boa resposta. Isso aí. Newton, bom dia a todos. Hoje temos visita. Visita, está vendo? Bem feito agora. Você teve que ouvir isso aqui. Valeu, Newton. Valeu. Ela disse que hoje nós temos visita. Está vendo? Boa. Pegou uma? Gostei, Newton. Obrigado. Bom, fala. Toma no dedinho. É, isso aí. Está ali. Está ali. Nós estamos aqui. Eliana Sel seria a divindade humana? O que quer dizer essa expressão? Se soma de assalto amanhã, Eliana? Amanhã. De novo. Amanhã isso aí faz parte de sorte, como ele diz aqui. Nós vamos falar isso amanhã. É o minouro de BH? O minouro sempre chega atrasado. É o primeiro Nissei que eu vejo chegar atrasado. É aqui, o minouro de Belo Horizonte. Newton, no nosso processo de criação, já temos notícia da divindade humana em nós. Beleza. Então, Jorge, dá uma geral, dá uma geral, no início, sim, uma síntese dessa questão da divindade humana. O ser humano não tem consciência da divindade dele. O ser humano vive se lamentando, o ser humano vive cheio de problema, porque não conhece o potencial dele. Então, como é que ele pode imaginar, com todos esses problemas que enfrenta, o dia a dia, com essas coisas, como é que ele pode imaginar que exista algo de divino nele, fora o aspecto religioso que está nas entranhas das pessoas? O aspecto religioso a gente deixou de lado. Exato. Não, mas eu digo que a religião encheu as pessoas de coisas que nós não somos coisa nenhuma. Nós dependemos de alguém para ser. Se a religião tivesse dito para o irmão assim, olha, você é filho de Deus, então até estava bom, porque aí o cara ia se sentir, a pessoa ia se sentir bem. Agora, eu falo assim, não, você é filho de Deus, mas você é pecador, e eu vou e falo com ele para te perdoar. Daí esse eu vou e falo com ele para você, quer dizer, que era uma interface, uma camada que cobra para interagir, que daí isso aí é contra a lei. Então, isso aí está bom. Então, vamos lá. Como é que a gente pode ter consciência de que a gente é divino mesmo, que somos portadores de divindade? Primeiro, vamos definir divindade? Sim, tem a divindade cósmica, que ela é o imanifestado. E aí, depois que o imanifestado se organiza para evoluir em si mesmo, então, são criados planos evolucionais, e aí dentro de cada plano evolucional passa a agir a hierarquia que lhe é de direito. E aí, essas hierarquias que agem para organizar o universo e para fazer com que a consciência perpassa pelos vários momentos evolucionais é o que nós chamamos de divindade. Por exemplo, sim, a gente chama um avatar de divindade, um buda de divindade, o próprio rei do mundo de divindade. Só que são simplesmente hierarquias antropomorfizadas a serviço. Então, o que o ser humano chama de divindade já é como se fosse nossos irmãos mais velhos, interferindo, interagindo, auxiliando e conduzindo os irmãos mais novos do processo evolucional, porque a divindade mesmo é uma, é o imanifestado. Sim. Até porque o nome divindade de Deus é um nome recente, nem existia. Esse é o culto ao sol, em todas as tradições. Isso, exatamente. Porque só é um buraco no céu e esse buraco é, quando se fosse, quando se fala o olho de truba, esse buraco é, você vê o infinito a partir dali, você vê o imanifestado a partir dali. Esse é o mais próximo, fisicamente, que se chega da divindade. A partir daí, todas as hierarquias que se queiram falar, Sura, Vinesvata, Barixade, Assura, Kumara, Makara, não interessa quem seja, é só a gente mais antiga a trabalho. Tirou essa questão operacional, que é a condição em que nós estamos, o terreno mineral, o digital, o animal, o mineral, a lixura, a lixura, a lixura, a lixura, a lixura, não sei o que, com a aromar, aquela coisa toda, o que nos forma a todos, a todos, é um elemento básico, evolucional cósmico, que é o que se chama de mônada. Sim. A mônada, o que é? É a centelha do imanifestado em cada um de nós. Essa é permanente, essa é perpétua, essa é eterna, essa é realmente a divindade em cada um de nós. Mas, em si, ela também evolui, e no evoluir, é o que faz isso perpassar de etapas que a gente experiencia nas existências em várias formas. Interessante isso aqui. Agora, já que apareceu, não tinha nem nada a ver, mas já apareceu e nós vamos esclarecer já. A Nilta diz o seguinte, posso perguntar algo sobre os vídeos postados na Uniós, esses vídeos que eu postei e que o Bruno, gentilmente, transformou em DVD, para eu poder postar para vocês. Ela diz o seguinte, podemos ter como certos os ensinamentos? Porque os vídeos do Newton Schultz, do Adhemar Ramos, do Antônio Carvalho, por exemplo. Então, ela pergunta se podemos ter como certos os ensinamentos do Newton Schultz, do Adhemar Ramos, do Antônio Carvalho. Posso responder. Então, os ensinamentos deles, as opiniões deles, assim como as opiniões minhas ou as opiniões do grego, são o que são? Opiniões de discípulos e tem que ser contemplada e entendida em toda a sua relatividade. Por quê? Porque só a gente caminhando com eles, nós, vocês, os que já vieram, os que virão, aprendem alguma coisa, pensam que aprendem alguma coisa, traduz aquilo, há décadas, adapta o seu próprio mundo, emite uma opinião, essa opinião pode ajudar ou não. É só troca de opiniões de discípulos. Mestre só tem uma. Eu disse por ocasião, quando eu postei aqui, não sei se a Nilta tinha visto, e nós falamos, inclusive, no Vida Inteligente, na televisão. Eu falei que não tem, por favor, que evitassem comparações entre as pessoas e se a verdade do Nilta, a verdade do Jorge, a verdade do Adhemar, a verdade do Antônio Carvalho, seriam, qual seria assim? Porque, me diz, o Antônio falou uma coisa que o Jorge fala diferente, mas, puxa, claro que é. Nós já não falamos que a visão das coisas é feita por diversos ângulos. e só assim, a evolução não se processaria se o verbo se manifestasse sempre da mesma forma. É isso aí. E o verbo se manifesta de várias formas, e aí, a hierarquia humana, o Giba, interpreta de várias formas, traduz de várias formas, expressa de várias formas. Cada um tem a sua própria verdade. E quem vai fazer, quem vai fazer, quem vai definir essa questão, é a sua afinidade com aquilo que foi falado. É o que afina para você o que interessa. Se tem um trecho do Jorge que te interessa, se tem um trecho do Ademar que te interessa, que completa o que o Jorge falou, o Antônio Carvalho, o grego, o fulano, o Alvin, seja lá quem for, isso que importa. Isso que importa. Não é isso, Jorge. Então, não tem esse negócio de que... É como você ir almoçar naquele restaurante... Self-service. Bifé, nem que fala, né? Como é que é? Não é bifé? Bifé, é self-service. tem uma mesa de encrenca de comida, sabe? Sim. E aí você vai olhar e se teu organismo não estiver congestionado, a vontade de comer aquilo que você está olhando, a cor, a forma, o tipo de elemento, é a expressão da inteligência orgânica. Então, você vai pegar aquilo que você precisa para sobreviver, que é o teu trabalho. Isso aí. O conhecimento é a mesma coisa. Ótimo. Então, é isso aqui. Todos, 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 todos têm o seu valor, todos estão, como o Jorge falou, adeptos, aprendizes, neófitos, discípulos, é isso. Ninguém se colocou nunca. Eu assisti o Newton, o Antônio Carvalho, o professor... Eu não vi só o Antônio Carvalho. Exato. E ninguém nunca... Pelo que eu vi, eu sou novo aqui nesses assuntos todos, nesse aspecto. Eu nunca vi ninguém se impor como dono de verdade ou dizer que aquela era verdade absoluta. Por isso que fala assim que negócio aqui é. O ignorante diz, eu sei, o discípulo, o aprendiz diz, assim eu aprendi, e o mestre diz, assim diz a lei. Assim diz a lei. É isso aí. Então, é isso aqui. Porque é assim, essa questão da divindade humana, então, tudo depende de qual é o ângulo que você vai analisar, porque você é, ao mesmo tempo, divino e humano. Você é, ao mesmo tempo, mônada e alma, e corpo físico. Então, se você for analisar de baixo para cima, você vai dizer, nossa, mas será que eu tenho divindade? Se você vai olhar de cima para baixo, você vai pensar assim, nossa, será que eu tenho alma? Porque no momento as duas não conversam. A iniciação é só isso, é fazer a alma conversar com o teu eu superior, com a tua divindade. No dia que conversar, deixa eu falar assim, eu. É isso aí. E, ou, é em cima, ligado com embaixo. Aí você é um. Enquanto isso não acontece, porque o ser humano é visto, vamos imaginar que vocês são de uma hierarquia que não está usando o corpo físico para evoluir, sabe? e aí você vai olhar um ser humano do plano onde você esteja, qualquer que seja ele, né? Como é que você vai ver o ser humano? Mas a gente até conversou rapidamente sobre isso, você recorda. Você vai ver o ser humano em um conglomerado de formas, em vários planos, em um formato ovoi? Isso, falamos sobre isso. O ser humano só tem esse formato aqui, assim, essa antropomorfização, só no físico. No plano físico. O vital é só o canino. Mas saiu daqui, né? Já não tem mais uma forma definida. Por isso que é negócio assim, eu fui no astral e eu vi um ser humano todo de branco, muito lindo, e era abudo, e me disse que eu tinha que criar uma religião, porque... Conversa, porque daí já no astral, as formas que são mantidas no astral são só baseadas no esforço do ser humano e manter aquela forma, porque já não existe forma. Então, vendo o ser humano de cima para baixo, que é a visão correta, que assim, nós, enquanto mônadas, vendo a sonuidade que está evoluindo, que eu estou dando consciência que é o que a gente chama de alma, em um ambiente de quarto sistema que é o corpo físico, eu sou uma forma ovoi. E essa forma ovoi de que eu sou, ela vai estar expandida ou como um conglomerado denso jogado na parte mais baixa do astral, ou como uma coisa dispersa no próprio universo. O ser humano tem o tamanho do universo. Entende? Sim. Você tem um entendimento de um universo. Eu sou formado de mente abstrata. Qual é o tamanho da mente abstrata? Eu sou formado de Atman. O que é Atman? É uma partícula em evolução do próprio e manifestado. Eu sou o plano Pud, que é o amor universal. Qual é o tamanho do amor universal? É o tamanho da manifestação do plano. Eu sou isso. Agora, eu também sou o que? Mente concreta. Qual é o tamanho? É o tamanho da minha alma, é o conhecimento que eu tenho. Eu sou o que? As minhas emoções. O que que são os mentes de você? As emoções que eu tenho. Se eu passo a vida só gostando, comer, dormir, procriar e ver novela das oito, a minha alma é aquele tamanho. agora, se eu aprendo enquanto humano a desenvolver o amor fraterno, eu já misturo a minha alma com a minha mente da estratégia. Eu expando. O que você fala? Expansão da consciência. Expansão da consciência. Então, qual é o tamanho do ser humano? O tamanho do ser humano é aquele tamanho que ele deseja ter. Agora, potencialmente e originalmente, o tamanho de cada um ser humano é o tamanho da própria matéria. Olha só, está vendo que interessante? Eu tenho uma coisa para ler para vocês. a divindade humana é a mais completa realidade porque é a divindade que é uma partícula do imanifestado que toma forma em Atman, se reveste de bulho, se reveste de mente abstrata, suas três hierarquias arrúpicas sem formas, se jogam no mundo da forma, adquire mente concreta, adquire astral, vital, corpo físico, para quê? Para evoluir. O que é evoluir? A gente falou outro dia sobre a questão atômica, né? Evoluir é fazer com que os átomos de todos os planos se interliguem, se entrelaçem tendo o ser humano por base, que é abrir aquelas tais das espiras que só tem quatro abertas, né? Nosso trabalho é abrir até sete, na medida que você vai abrindo espiras, você vai aprendendo por quê? Por que que todo o conteúdo da mente abstrata, da mente búdica ou de Atman, eu não se manifesta em mim, eu não consigo verbalizar? É porque é o seguinte, o canal está entupido, pode adquirir conhecimento, é que você expande o teu amendo de tal maneira que vibracionalmente você passa a ser o próprio plano átmico, o búdico, o mente abstrata, aí em você tudo se manifesta. E a coisa, ela acontece, a gente não falou sobre isso ainda, mas quer ver um exemplo? Como a coisa é complexa, quando isso é evolucional? Então, a gente conversou no Motinho, eu sei, sobre a questão dos animais. Foi, foi. Fizemos só de animais. então assim, a cadeia animal, como o terceiro momento evolucional e ligado ao momento evolucional que você antecedeu, os átomos que os compõem, então, eles têm só três espílios abertos. Essa que a gente vê entre o reino animal e o reino... Ominal. Ominal, exatamente. E, durante, então, inconscientemente, o reino animal, como transbordo e também inconsciências que vieram da rua pra cá, então, durante muitas dezenas, centenas de milhares de anos, os animais usavam o ser humano como repasto, como alimento, porque o ser humano não tinha como se defender. E qualquer animal selvagem, e todos eram selvagens, a alimentação básica era comer gente. E isso foi por dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e milhares de anos. Isso que acontece. É assim, toda a Terra é um ser só. Todos os seres humanos que existem na Terra, eles fazem parte de um único ser, que é o mune da hierarquia diva. Já chegamos a ser alma coletiva ou não? Ser humano? Não, a gente deriva ali, mas agora a gente tem individualidade. Não, sim, mas no começo nós somos alma coletiva ou não? A muna, ela perpassou pelo mineral, vegetal, animal e agora no ominal. Ah, tá. No ominal não existe alma coletiva. Não. Tá, beleza. No ominal não existe. Então, todos os seres humanos formam um único ser, que é o mune do reino humano, da LKG. Todos os animais formam um único ser, não é? E aí, esse karma gerado, veja como é interessante, para ver a abrangência, o que é essa questão humano, indivíduo, para que a gente interage. todo esse karma gerado pela entidade animal no contato com o ser humano, fez com que, nesse final, nesse momento evolucional, aí, inverteu-se. Então, o homem se alimenta do animal. Inverteu. Então, ver, aquilíbrio, o que acontece, o karma. E aí, tem o que eu digo na conversão também. Nós comemos um animal, é karma. É um resgate, é uma devolução, é um resgate, tanto tempo, que os animais comeram os seres humanos. Todos eles. não é? E aí, a questão... Então, esse negócio, essa conversa, essa conversa, ah, tem que ser vegano, porque está comendo imunosismo inferior, tudo isso? Não, mas aí varia, aí tem a diferenciação de pessoas, quer dizer, você tem que ver aquilo que, é como a gente falou, um pouquinho. Eu vou na mesa de comida. Sim. O que eu vou comer? Aquilo que me apetece. atomicamente, eu sei o que me faz bem. Eu, no caso, não como. Sim. Ele vai de cada pessoa. E aí tem mais uma coisa assim, como são os animais. Então, quer dizer, o karma, o karma dos animais, você está poupando aqui. Você não está resgatando a sua parte. Não, já não tenho mais que fazer isso. Ah, então tá, você já não tem mais que fazer isso. Não é porque você escolheu ser vegano para ser essa coisa. Não, você não, se você tiver que lutar para ser alguma coisa, desiste e vai ser ao contrário. É isso, é aí que eu queria chegar. Porque às vezes, você tem que fazer de uma forma natural, não forçada. Não é certo nem é errado. Sim, organicamente, seria melhor você comer somente vegetais. Sim. Agora, se você tem índice, aquela vontade, aquele prazer de viver, aquele bicho assado, frito, frio, desmigalhado, destruído, não sei o que, está com batata, eu sinto vontade de comer aquilo? Fala aquilo. Isso aí. Até você entender que você pode sobreviver. E aí, vem essa questão. Então, toda essa entidade que daí então se alimentou de seres humanos durante milênios, sem conta, agora tem um retorno. Agora, dica a seleção, ao mesmo tempo em que daí há essa devolução em busca do equilíbrio, tem a questão dos animais domésticos, que a gente tem nunca conseguido diretamente. Isso, conversamos, claro. mas não diretamente entender que tem uma informação nova que assim, aí da alma, do ser, do ente animal, é como se fosse assim o chakra cardíaco, o lugar onde se desperta o amor universal do ente animal é representado pelos animais que a gente chama hoje de domésticos. Sim. Então, o animal doméstico e o contato que ele tem com o ser humano é o primeiro passo para fazer com que daí a parte espírita se desenvolva no ente animal para que no sistema seguinte ele possa então encarnar como o líder. Olha só que complexidade aqui, peraí, só quero ler. Não, para você ver o quão importante é o trabalho do ser humano hoje, enquanto divino inconsciente. Está vendo? Às vezes até quando divino inconsciente, não é? O Jorge acabou de dizer há pouco, tinha coincidentemente, não existem coincidências, eu trouxe um trecho aqui que eu vou ler para vocês e vocês vão ver que interessante que é isso aqui. Toda a filosofia da Vedanta está contida nessa história. Diz que dois pássaros de plumagem dourada pousaram na mesma árvore. O pássaro que estava no alto era sereno, majestoso e imerso em sua própria glória. O que estava mais abaixo era inquieto e comia os frutos da árvore ora doce e ora amargos. Certa vez ele comeu um fruto excepcionalmente amargo e olhou para o majestoso pássaro do alto, mas logo esqueceu-se do outro pássaro e prosseguiu comendo os frutos da árvore como antes. Comeu de novo um fruto amargo e desta vez alçou-se para um pouco mais perto do pássaro do topo. Isto aconteceu muitas vezes até que finalmente o pássaro que estava embaixo veio até o lugar do pássaro de cima e perdeu a sua identidade. ele compreendeu então subitamente que nunca houveram dois pássaros e que ele fora durante todo o tempo aquele pássaro de cima sereno majestoso e imerso em sua própria glória. É o espírito e a alma em busca de psique. Exato então você está pensando que era dois e na verdade ele teve a consciência A alma vendo o espírito como outra coisa ou o humano vendo o divino como outra coisa na verdade é a sombra e aí a alma obrigatoriamente ela se projeta no mais denso para existir no mais denso para através da questão de consciência fazer o que o mais denso se une com o mais sutil quando o mais denso se une com o mais sutil surge uma coisa nova o que é a coisa nova é a unidade que bacana é isso vamos lá deixa eu voltar aqui senão a gente vai ficar bravo comigo joias vocês estão contribuindo hoje a Simone diz Jorge antes disse Adélia tudo de bom senso com o que já está desperto em nós a Simone diz Jorge a iniciação como você explicou muito bem é física de dentro para fora atomicamente qual a sua visão sobre a mecânica quântica um dia a gente pode conversar sobre a física quântica a mecânica quântica nem sabia que você podia falar sobre isso por isso que eu não quis abordar podemos falar então tá conversar sobre coisas que a ciência ainda não conhece é então tá fechado eu fiquei até feliz de ouvir isso aqui porque eu pensei até que você não quisesse abordar esse tema porque existe tanta miscelânia nesse troço sim é que a gente já está na estrada junto nós todos há oito anos então assim aos poucos a gente vai maravilha fiquei feliz de saber isso eu vou programar vamos sim é porque assim o átomo então ele tem um conjunto de sete espiras em cada sistema uma espira vai se abrindo para que veja como é uma coisa interessante para que o átomo adquira a consciência porque daí não é o ser humano que evolui são os átomos que nos formam sim não é aí tanto é que depois do resultado do sinal sobra só três átomos básicos todo esse processo daí esse adquirir a consciência do átomo ele tem tudo a ver o átomo é exatamente como se fosse um ser humano então nós temos o corpo físico e o corpo vital e o astral e a gente tem aquela região do não passarásco que eu comentei contigo ontem assim como tem o átomo tem o planeta o sistema solar tem a galáxia tem o universo como um todo tem uma limitante que o conceito infinito não existe e o próprio átomo tem o não passarásco que é aquele que delimita a órbita dos elétrons e essa interação esse o nosso pensamento diário a nossa emoção diária essa geração eletromagnética espontânea consciente inconsciente que nós somos todos os dias ela tem impacto direto nos átomos que nos formam na medida em que atomicamente eu vou conseguindo criar condição que é o que eu chamo de consciência essa condição que é o que eu chamo de consciência significa o seguinte esse átomo está pronto para abrir a espira seguinte então ele passa a estar fundido não mais o primeiro segundo terceiro quarto plano mas o quinto sexto e o sétimo porque daí fica uma coisa só bacana quanto assunto interligado incrível isso aqui alguém me falou alguém me disse ontem alguém me disse ontem eu não posso citar o nome você não perderia confidenciabilidade alguém diz o seguinte disse para mim escreveu em particular e fez referência ao Jorge também a todas as outras pessoas dizem pô vocês sempre falam que vocês não sabem de nada mas vocês escrevem vocês estão aí não sabem de nada o que é isso aí é um chavão ou é um negócio então é claro que verdadeiramente a gente não sabe de nada por que que a gente não sabe de nada estamos aqui falando de um tema começamos a falar de um tema chamado a divindade humana e o conhecimento é assim é uma pirâmide ao contrário você começa a falar de uma coisa a coisa se abre tanto que realmente a gente tem consciência de que a gente não sabe de absolutamente nada então não é tipinho que a gente faz é verdadeiro isso aqui quando a gente fala assim nós não sabemos absolutamente nada é a alma se manifestando não é e a alma ela está em processo de aprendizado porque a expansão da alma humana a aquisição da consciência é misturar o plano que não sabe porque fisicamente impossível saber tudo com o plano que tudo é que é o que é juntar o pássaro que come a fruta magra com a vida exatamente é juntar o eu superior com a alma aí sim aí você está no plano onde todo o conhecimento existe aí você só olha para o conhecimento e você sabe o conhecimento é isso o que a gente tem feito é ir conversando e passando o alimento ou nos alimentando juntos na medida do necessário a gente chega aqui e trazer um caminhão de maçãs para a gente comer eu consigo comer duas ou três e o resto do caminhão estraga então vamos aos poucos então isso aqui o Jorge falou no programa outro dia na televisão que tudo aquilo que tem muita coisa está sendo falado a primeira vez sim e quando é falada pela primeira vez ela se faz presente então é tudo novo caramba então como é que você vai querer conhecer o novo você imagina assim em grego se daí nós agíssemos como divindade humana que assim a divindade a mônada a timã o eu superior consciente manifestável em corpo físico daí eu olho para o mundo físico supondo né e eu vejo o mundo físico de cima para baixo aí então tudo faz sentido aí então tudo explicado aí não existe conceito de segredo e é esse que é o trabalho que a gente tem que fazer é trazer o invisível para o visível né isso é dar consciência não é você ascensionar é você trazer a parte de cima para cá é o contrário eu não tenho que subir porque eu já estou né não e também eu não tenho que descer porque eu já estou eu tenho que fazer com que os dois se encontrem aqui se não tem essa história que você não vai encontrar aqui nesse nível é perfeito a Vedanta assim a Vedanta é o conhecimento da razão da raçária foi dado pelo Manu então é é um conhecimento irrevocável é palavras da lei deixa eu lá tá deixa eu pegar aqui pera um pouquinho só deixa eu falar da Viviane tá na sala ainda tá senão depois ela vai brigar comigo te garanto que a união das informações que o Jorge fala junto com o Newton Schutz Ademar Ramos Antônio Carvalho Vidal não chegará à totalidade do que o professor e mestre JHS nos deixou em cartas de revelação todas para todas para mim são muito gratas até porque é o seguinte em nenhum momento de minha parte eu declinei qualquer um conhecimento que não fosse ainda a hora então tem toda uma preparação anos de preparação para você então chegar e entender não a leitura de uma coisa que o professor tem escrito mas a conversar com alguma coisa que ele tem escrito até então é só essa discussão da mente concreta que não adianta de nada então como podemos qualquer coisa que qualquer discípulo qualquer peregrino nem discípulo nós somos são os peregrinos todos nós todos nós com todo o respeito que vocês merecem por quanto da antiguidade vocês que eu não sei quais são mas todos de maneira geral nos colocamos na condição de peregrinos então a iniciação ela é um processo que ela não tem fim não existe um final da iniciação até então qualquer coisa que cada um faça tem validade qualquer erro que cada um cometa tem validade qualquer acerto que cada um cometa tem validade também muito bom Fernando pergunta Grego Jorge estou com dificuldades de ouvir a sequência das falas em razão da internet mas inferir que a madeira a medida que tomamos consciência da divindade divina em nós naturalmente a própria divindade que existe em nós mais se manifesta em nós e no todo e em todos os planos perfeito Fernando porque a divindade fica assim para que a divindade então que é onipresente onisciente onipotente ela precisa de uma alma de um ser humano para se manifestar aí é que está a divindade ela não geometriza ela se limita no plano então tem três planos planos prontos que são chamados arrúpicos os mais densos quarto sistema estão em processo de aquisição de consciência significa o seguinte inclusive a mônada que é parte do imanifestado que sobreexiste e sobrevive inclusive quando não existe o universo que é aquele chamado um pralaya quer dizer uma noite de bramá onde a própria matéria não existe ainda assim em não existindo a matéria a mônada não fica potencial iniciou um novo dia de trabalho um novo pramanto um novo universo a mônada se projeta para quê? para continuar a evolução qual é que é a evolução da mônada? isso é que é uma coisa interessante ela sai de um processo de inconsciência cósmica para um processo de neutralidade cósmica que daí é ser una com o imanifestado entende? então inclusive as mônadas tem idades diferenciadas os seres humanos tem idades diferenciadas os átomos tem idades diferenciadas tudo tem idades diferenciadas é certo ou errado nem certo nem errado é o que é um é mais sabido que o outro? não não um é mais antigo que o outro um merece mais que o outro? não um é mais antigo que o outro só isso não é nada todos os seres humanos estão exatamente se tirar o corpo físico eu sou igual a você você eu sou igual a você eu sou o que? o voins esparsos espersos no universo é o que nós somos o corpo físico é pura ilusão é pura ilusão é pura ilusão de veículo é aquilo que eu estou usando para trafegar em um plano que para mim quanto divindade ainda é uma seria um merkabá que se fala ali o merkabá ele não tem forma ele é um corpo de luz ali mas exatamente o ser humano é isso aí então está bem bem por isso que se fala de hierarquia arrúpica arrúpica sem forma sem forma porque é uma partícula do imanifestado que está tomando corpo e forma nesse momento para quê? para fazer com que esse plano evolua porque sozinho você não iria evoluir aí ele faz um aprestamento com relação ao plano mineral vegetal animal aí ele come o animal interage com o animal entende o que o mundo animal faz interage com o vegetal transforma interage com o mineral transforma de que maneira? pega a pedra bruta e transforma em piso pega a árvore e transforma em madeira então essa interação com o mundo faz com que em vez da pedra ter que esperar cem bilhões de anos para poder evoluir em contato com o ser humano ele tem uma pedra de estimação aí você faz com que aquele átomo que compõe o plano mineral que está com uma espira aberta ele faça um saque contra o futuro um aprestamento e tenha contato com o que seria assim para o mineral para o vegetal para o animal e para os elementais o ser humano é a própria divindade manifestada porque é o o longínquo futuro um dia eles virão a ser e nós hoje já somos interessante que cabe a pergunta que eu tinha pulado aqui da Adélia ela tinha perguntado quando nós estávamos falando e voltamos a falar agora quando tinha animal no terceiro sistema também tinha o ser humano não entendi e ela complementa então é certo comer animal não é que daí no terceiro sistema a mônada ela existia não no formato vivo ela experienciava inclusive o reino animal no momento em que o reino animal era o que dava a tônica do ciclo então existia várias hierarquias de seres dentro do reino animal o que nós vemos hoje como animal é um resíduo cárnico do reino animal misturado com o carmo humano por isso que tem a questão dos animais sagrados então assim toda a ação do reino animal gerou um Buda um Buda Turzinho Imune toda a ação de todos os seres humanos durante toda a história humana até que um dia isso aqui se transforme num sol e nós nos transformamos em seres logísticos alados vai ter um Buda gerado Rabimune Rabimune sim entende? então na época dos animais todos tem o evolucional Turzinho Imune na época dos vegetais todos tem o evolucional então as grandes hierarquias as consciências e gerou um Buda mags e imune na época do reino mineral todas as consciências minerais existindo por bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos gerou uma hierarquia e um Buda e um resíduo cárnico físico gerou um Buda que Buda? águias e imune isso vocês podem consultar aqui então nós temos que mudar é a perspectiva de ver o mundo no qual nós estamos inseridos nós habitamos hoje um corpo celeste que é o UNE que é o que a gente chama de terra que é um corpo do reino mineral uma consciência do reino mineral que evolui junto com a humanidade por quê? porque atomicamente quando eu penso eu impacto o local onde eu piso assim que funciona isso bacana Nilta diz como divindade humana entendo que só podemos realizar atos para os outros como passes uma cura etc se fizermos isso com consciência superior é isso? não é nem só a questão da consciência ninguém dá o que não tem ninguém prescreve o que não entende se você não sabe o que está fazendo e não tem consciência do que é e do processo então fica uma falsa sensação de curador com uma falsa sensação de estar sendo curado todo mundo fica feliz mas efetivamente não aconteceu nada por se tiver consciência a história é diferente perfeitamente perfeitamente a norma disso a pronúncia de uma palavra sagrada sem o seu exato conhecimento pouco nenhum valor possui isso a gente tem falado tudo por que que você vai e recita um mantra e esse mantra pode não ter efeito nenhum você não sabe o que está falando qual é a questão entre um alquimista e um farmacêutico só um exemplo é que o farmacêutico manipula mecanicamente a substância o alquimista manipula atomicamente a substância por que porque com a consciência que ele tem ele já consegue mexer na estrutura atômica e fazer com que mude o próprio elétron neutro você muda a configuração atômica e você transforma chumbo em ouro chumbo do raiz em ouro que é o sarrado é bem isso é bem isso ouro prata cobre mercúrio ferro no umbigo estanho no baço chumbo no cócice transformar chumbo em ouro é pegar os impulsos básicos mais dentro do quarto sistema e transformar em atômico sarrado coronal maravilha olha aqui e onde é que acontece isso onde é que é o cardim dessa transformação a narrata no cardíaco o cardíaco a ouro universal milta a norma diz conhecimento e clareza no que se diz é tudo parabéns Jorge Ouro posso entendê-lo porque estudo no grupo dos ex-alunos do professor Ademar Ramos obrigado o Roberto Fogalli pergunta como essa família eu vou passar hoje pro carona está chegando lá romperam-se todos os é os empecilhos é isso que eu estou voltando aqui para o Rogério espera um pouquinho só o Rogério diz como essa fagulha dividida divida como essa fagulha divida fisicamente uma parte do imanifestável entendi Roberto ou Rogério 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 Fogalli escreve de novo é formula novamente a sua pergunta aqui todo mundo parabenizando a Viviane a Adélia disse que muitas cascas tiradas já estamos quase picando a cebola boa eu tenho uma cebola com um milhão de cascas Adélia a Cleonice veio dar tchau e bom dia está aí bem-vindo tchau está aí Eliana está aqui vamos ver Milton no magnetismo curador achei que temos que estar preparado para todos os sentidos para dar resultados positivos se não nada acontece perfeito agora sim foi exatamente você tem que você tem que por assim com a que veja o magnetismo curador consciente tem aquele livro referencial do Alfonso Buen que tem o magnetismo curador e onde derivam todas as ciências curativas tem chakras na mão na opção de portal quando você vai então usar o magnetismo conscientemente para curar alguém você está fazendo com que a inteligência eletromagnética elétrica que te anima que a própria inteligência do átomo que é a inteligência que mantém o universo coeso vai organizar aquele átomo que está temporariamente organizado porque saúde não é a ausência de doença assim como doença não é a ausência de saúde saúde é equilíbrio doença é aquilo que aparece quando não há equilíbrio físico vital astral e mental então quando eu vou fazer o processo de cura em alguém eu vou reorganizar eletricamente a nível atômico aquela criatura para que? para que ela se cure sozinha muito bom Fernando Nilta faz mais de um ano que eu parei com as maias do processo anímico pois me deparei com outros conhecimentos beleza cada um no seu processo isso é bacana e é importante sabe Nilta esse andar no erro ou esse errar porque assim você só consegue limpar o banheiro da casa se você for no banheiro da casa remotamente não tem como você jogar aqui boa então alguém tem que descer no astral alguém tem que errar alguém tem que fazer com que o erro apareça para que? para que ele seja resolvido então assim às vezes a gente vai e fica em um local em uma escola entre um, dois, três anos a gente já conversou poxa eu perdi três anos na minha vida não você não perdeu você ganhou por quê? porque alguém tem que ir lá para fazer a lei acontecer aí quando você vem você traz arrastado todas as memórias que você criou quer dizer astralmente está ligada aquilo aquele local para onde você passou e aí você se transformando como um seu divás comunicante aquele local onde você já esteve se transforma junto essa é a economia da lei Olá Fernando sensacional o programa de hoje tudo absolutamente lógico passa pelo discernimento e pelo crivo da razão e produz sentido lógico no imaginário da mente concreta muito bom que bom seria se todos os sistemas educacionais das sociedades estreitassem as relações entre o conhecimento científico ocidental e o conhecimento científico oriental e assuntos como esse possam estar presentes no dia a dia de todos os seres humanos quem sabe né? se a gente conseguisse ter uma escola que ensinasse a educação da maneira como ela é lúdica e do invisível para o visível em uma geração nós transformaríamos o mundo então enquanto isso a gente vai de vida inteligente mesmo vamos lá sociedade brasileira é a sardinha agindo como rebocador é isso aí a sardinha se adotar desse transatlântico em costas não tem a menor dúvida aqui deixa eu ver quem diz mais bom dia a todos eu ou a Nilta eu e meu companheiro Fernando desejamos felicidade para você também e eu quero ler para vocês outra coisa que eu trouxe aqui que é muito cabia todo mundo conhece provavelmente esse espaço depois você vai colocar vou colocar vai para a comunidade vai para a comunidade aqui tudo entra tudo termina aqui aqui isso vocês devem conhecer diz uma lenda hindu que houve um tempo que todos os homens eram deuses mas eles abusaram tanto da sua divindade que Brahma o mestre dos deuses tomou a decisão de lhes tirar o poder divino resolveu então escondê-lo em um lugar onde seria absolutamente impossível reencontrar o grande problema era encontrar um esconderijo Brahma então convocou um conselho dos deuses menores para juntos resolver o problema enterremos a divindade do homem na terra foi a primeira ideia dos deuses não isso não basta pois o homem vai cavar e encontrá-la então os deuses retrucaram joguemos a divindade no fundo dos oceanos mas Brahma não aceitou a proposta pois achou que o homem um dia iria explorar as profundezas dos mares e a recuperaria então os deuses concluíram não sabemos onde escondê-la pois não existe na terra ou no mar lugar que o homem não possa alcançar um dia Brahma então se pronunciou é isso que vamos fazer com a divindade do homem vamos escondê-la nas profundezas dele mesmo pois será o único lugar onde ele jamais pensará em procurá-la desde esse tempo conclui a lenda o homem deu a volta na terra explorou escalou mergulhou e cavou em busca de algo que se encontra nele mesmo essa é mais conhecida do que do que pode aí colocar uma outra visão uma complementação sim é que você pode tomar como literalmente real colocar dentro de cada átomo físico do ser humano está o átomo astral dentro de cada átomo astral está o átomo mental dentro de cada mental até que você vem um ponto em que dentro de cada átomo que compõe o ser humano está a própria divindade que é a divindade ou se você quiser exteriorizar para sistemas isso aí está dentro do cardíaco quando você está em equilíbrio você ativa um outro ponto que é o vibute e ativa o pai e mãe quadro porque quando você liga o humano divino e daí você não é mais nada porque você é tudo é bacana isso deixa eu ver se tem mais alguém aqui entendi hoje fazer sem conhecimento de causa não adianta nada os assuntos dos programas anteriores vieram desinvocar nisso maia devoção é isso aí Eliana você está vendo geralmente quando a pessoa vai arrancar no processo evolucional ela passa por um processo de mística devocional processo evolucional ela passa por um processo assim uma etapa de místico devocional sabe tem validade porque é o aprendizado para aquele amor que não era passional ele se transforma em místico devocional e passa por um amor neutro que é o amor fraterno aí sim você está no caminho para aprender e aprender com você mesmo porque tudo que a gente sabe no universo já está dentro de você bacana então está aqui as ferramentas estão sendo distribuídas todo dia para nós também com a participação de vocês a gente também é obrigado a pensar e buscar o conhecimento onde ele está isso é instigante então eu espero vocês amanhã novamente aqui se o Jorge a porta está aberta aqui ele está convidado sempre não precisa convidar a nossa visita como alguém chamou ele aqui a nossa visita essa eu vou te contar foi muito bem aqui então amanhã se nós vamos falar deixa eu ver aqui estamos as espirulas para o próximo programa no próximo programa com o Jorge não sei não apareceu ainda o próximo programa no Vida Inteligente TV não apareceu ainda a intuição vai chegar um tempo quando nós vamos falar de física quântica ou o que você quer falar mas eu acho que a gente vai detalhar essa questão da formação assim a formação dos planos que compõem o átomo é que eu acho essa questão eu sempre quis abordar e agora fiquei feliz de ele ter falado aqui a gente pode são coisas chocantes o tema o tema vai ser a questão quântica porque a gente fala da mecânica da física de tudo que é quântico então é isso então está isso já estão prontos já está estabelecido daqui a semana que vem a questão quântica ok se precisar de um dois, três, quatro, cinco programas não tem problema o que não nos falta é tempo é isso então é se o próximo programa vai ser sobre isso pode ser sim e acho que é muito importante porque aí a gente passa a se ver como que nós somos nós somos um conglomerado de inteligências atômicas organizadas em forma de corpo a Adélia está perguntando Adélia, eu li foi bom você lembrar porque eu não vou estar aqui nessa época então eu não posso ela sugeriu no dia 28 do 9 de 2013 vida inteligente interativa com um workshop pela manhã que eu estaria aqui em Florianópolis e à tarde com você mas aí eu não vou estar nesse período aqui em Floripa eu vou eu não entendi ela quer trazer um grupo para cá para Floripa para eu fazer um workshop de manhã dos fractais para aquelas pessoas que vêm de fora e à tarde bate-papo com Jorge Antônio Ouro porque a tua atividade para ser produtiva tem que ser o dia inteiro é, tem que ser mas tudo bem mas isso não importa até poderia fazer uma sinopse e tudo bem eu preciso de um tempo para mim também eu não sou máquina e eu vou passar uma semana fora desligado não vai ter programa não vai ter nada isso entre o fim de setembro e começo de outubro então essa data aqui para mim não vai dar mas nós podemos o Jorge está aqui nós sempre estamos à disposição uma conciliação de datas aqui vamos dizer que a gente possa fazer isso será um imenso prazer a gente compartilhar com todos vocês da mesma egrégora a gente se conhecer conversar vamos estabelecer uma nova data onde haja consenso de todo mundo eu acho que está tendendo assim um dia a gente não sabe de qual forma mas aí a própria causalidade vai se mover para que isso aconteça isso é para que representativamente todos os seres que têm acompanhado o ouvido inteligente nesse processo se reúnam fisicamente em um local isso aí a partir desse desse instante que isso acontecer aí é uma nova etapa que vem depois ninguém sabe é nós fizemos duas vezes em São Paulo o ano passado retrasado esse ano não vamos fazer nada então é isso que o Jorge acabou de dizer deixamos fluir na hora que tiver que ser nós vamos marcar um lugar aí vai ser bacana vai estar aberto para todo mundo porque se a gente pensar diferente nós somos hipócritas nós não fazemos aquilo que nós falamos então nós deixamos fluir a ideia a semente está lançada está aqui então pronto está aí deixa fluir o próprio desejo ou o ato de falar em alguma coisa ela em si já está existindo exatamente o que muda agora é só o quanto tempo vai demorar para que ela se transforme em invisível ou o que a gente chama de realidade então está aí está feito Adélio você inclusive você pode na qualidade que levantou essa questão você pode inclusive já começar a fazer essa movimentação nesse sentido quem foi Adélio? Adélio a nossa fazendeira Adélio Adélio tende de processo terminativo então pronto aí certo está de acordo maravilha então ela já sabe ali vai fazendo aquela mobilização vê um consenso de data bom para todos todos vocês que seja bom ótimo está aqui assumir o compromisso Adélio é legal está tudo aí está bom a Cleonice paga as passagens Adélio tem que vender uma boa safra então está legal gente obrigado e ele está convidado para amanhã se ele quiser falar sobre vir aqui nós vamos falar sobre sorte amanhã sorte 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 então está aí deixamos aqui então um fraterno abraço e oferecer a melhor maneira de ter sorte é não reclamar do azar é isso aí tá então está aí tchau para vocês tudo de bom tchau fraterno abraço